E agora a gente fala de cultura. A Mostra Goiás é um projeto de extensão e pesquisa da PUC em parceria com o Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro. A etapa 2015 já começou e as primeiras produções podem ser conferidas. Esta imagem cerâmica de uma senhora sentada no banco fazendo pamonha é bem familiar aqui no estado de Goiás. Ela é só uma entre as 16 peças expostas no hall de entrada do Palácio do Governo do artesão Carlos Antônio da Silva. O artesão é do município de Aparecida de Goiânia e relembra a história de vida e aproveita para contar em cada peça o cotidiano simples do homem do campo. As reuniões de fim de semana, os tios ali fazendo um cigarrinho, fumando ali, contando histórias, contando causas. Então a gente tenta passar isso aí e deixar para a juventude. É a 13ª edição do Goiás Mostra Artesanato. Durante 10 dias, as 20 mil pessoas que passam pelo Palácio do Governo diariamente terão a oportunidade de conhecer uma realidade que está deixando de existir no estado. A gente resolveu trazê-la para o Palácio porque a gente sabe que as pessoas que aqui trabalham, as pessoas que circulam nesse espaço, têm um passado rural. As pessoas vêm da fazenda, vêm do sítio e vão conseguir conectar com essas peças.